Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Elisê Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos para mais um momento de oração, na verdade mais um dia de oração, desta campanha abençoadíssima Projetando 2019, é uma campanha que vai trazer aí muitas bênçãos para a tua vida. Ah pastor, eu quero entender como que é essa campanha, como que eu faço, aonde é que está, eu quero te informar, vá aqui nas descrições, aqui abaixo, tá certo? Vá aqui abaixo e você vai encontrar aí um link, um link onde vai estar escrito assim ó, Projetando 2019, é só você acessar este link aí, certo? Está escrito vídeo da campanha Projetando 2019, você clica nesse link e já vem aí para participar conosco deste propósito de oração e de campanha. Irmãos, é a quinta vez que eu estou tentando entrar aqui ao vivo no YouTube, só que o YouTube não está notificando ninguém, né? Não sei se vai ser notificado agora, mas de qualquer forma eu quero deixar o vídeo aqui nas notificações para quem entrar no canal, está aí para assistir, tá bom? Então, vai ser de suma importância você ficar ligado nisso, eu não sei. Fui lá no canal principal, tentei quatro vezes lá, não consegui. Aqui é a segunda vez que eu tento, mas não consegui, eu acho que é o próprio YouTube que não está notificando ninguém de canal nenhum, não sei, não sei. Ao vivo, né? Não sei postar do vídeo. Vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, irmãos, que é o canal da Letícia, tá bom? Você vai lá, tem vídeo novo hoje no canal da Letícia. E eu tenho certeza que vai muito divertir você. Indica o canal dela para a criançada toda, tudo bem? Olha, se você ainda não mandou o seu testemunho, pastor, eu recebi uma grande bênção aí nestas campanhas. Você tem que enviar o seu testemunho para nós. Olha esse número aqui que aparece na tela, ó. 62-98610-2866. Este é o número do nosso WhatsApp, para você nos enviar o seu testemunho, certo? E também, quem está participando aí da campanha Projetando 2019, Primícias, que ainda não enviou seus pedidos de oração, mande para o nosso WhatsApp, mas também eu prefiro que os irmãos nos mandem pelo e-mail. Vou colocar o e-mail aqui para você, para você também enviar aí o seu pedido de oração. Quais são os projetos, né? Essa campanha de oração é para realizar projetos e grandes metas na tua vida neste ano de 2019, ou independente do dia e do horário que você esteja assistindo aí. Não tem problema. Independente da data, você pode nos enviar o seu pedido de oração, tá bom? Envie aí, ó, meualtardeoração, arroba gmail.com. É lógico que fica aí o oração sem acento, tá bom? Então fica meualtardeoração, arroba gmail.com. É só você enviar para este e-mail aí a sua lista de pedidos, seus projetos de vida. Tudo bem? Nós vamos orar agora. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, apesar que mesmo com o sininho ativado, tá vendo aí? O pessoal não está sendo notificado, né? Mas ative, porque de vez em quando o YouTube notifica o pessoal aqui. Não sei que tipo de perseguição tem com o meu canal, porque agora eu estou no novo canal aqui, no canal mais recente. Mesmo assim, ninguém foi notificado. Não sei que problema que está acontecendo, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Orando você, se você orar juntamente conosco, você vai ser abençoado através dessas orações. Então, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações aqui do nosso canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus estas orações aí na tua vida. Pode ter certeza. Marque já o seu joinha, o gostei. Clica aí, meu irmão, minha irmã. Clica, marca o joinha aí, todo mundo. E nós vamos então agora para o momento de oração. Fazemos dois períodos de oração. Primeiro período de oração, você ora comigo. E no segundo período de oração, eu oro por você, abençoando a tua vida. E eu tenho certeza da glória de Deus que vai vir sobre você. Amém? Vamos orar então. Eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus, em mais um dia, Senhor, eu me coloco na tua presença para te invocar. Vem, Senhor, e manifeste a tua glória. Manifeste o teu poder, Senhor. E traga para a minha vida a concretização, a realização, Senhor, dos milagres e das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu quero te invocar e apresentar os meus pedidos. e começo agora apresentando a minha vida amorosa. São muitos os projetos, Senhor. São muitas as metas que eu quero que o Senhor me faça alcançar. que este ano nos próximos dias semanas meses que a glória do Senhor se manifeste para trazer a bênção na minha vida amorosa. O meu projeto, Senhor, é ser feliz chega de brigas discussões desentendimentos traições chega, Senhor de viver uma vida de derrota na vida amorosa. Eu quero receber a glória do Senhor. Senhor, me toca também para me curar. Toda a dor, inflamação, infecção, ferida, a necrose, o dolorimento, o atrofiamento arranca todo este mal da minha vida, Senhor. Me abençoe e me honra, Senhor. Eu quero receber o toque de cura. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. e toca-me arrancando agora da minha vida o cisto, o caroço, o mioma, a hérnia, o vírus, a bactéria, todo o mal, Senhor, que tem se estabelecido na minha saúde ou na saúde das pessoas das quais eu estou orando. Traz agora, Senhor, a manifestação da Tua glória. me abençoe e me honre. Eu apresento também os meus projetos financeiros, Senhor. Quero agora que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas, Pai e me ajude a alcançar a prosperidade. Este ano de primícias será o ano onde colherei grandes milagres, aonde a miséria, a pobreza, a dívida, a falência, todo o mal vai ter que sair. Senhor, traz agora a manifestação da Tua glória e me prospere em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu também quero apresentar os projetos para a minha família. Toca com a Tua glória cada pessoa que tem sido alvo das minhas orações. Muda a vida deste povo. Transforma, Senhor. Liberta essas pessoas e traz neste momento a confirmação da salvação. Este ano é o ano em que a minha família será salva. Toda idolatria, fenteçaria, enfermidade, crime, morte, prostituição, toda essa força maligna vai cair por terra porque o meu Deus vai se manifestar e é agora. Senhor, eu tenho profetizado e continuo a profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então é o momento agora que eu vou orar por você. Marca o joinha se você não marcou ainda, tá bom? Clica aí, a internet está um pouquinho ruim para fazer ao vivo aqui. Estou fazendo pelo computador. Como eu disse, nesse dia de hoje, meu irmão, tentei quatro vezes pelo celular entrar ao vivo, ninguém foi notificado. tentei mais duas vezes aqui, também ninguém. Até agora estou aqui já treze minutos de oração, só tem dez pessoas ao vivo, mas amém. Então, vamos lá. Faz, desde cedo, faz horas que eu estou tentando aqui, mexendo aqui para o pessoal ser notificado, mas não tem jeito não. O YouTube hoje está uma negação. Né? Mas glória a Deus. Então, irmãos, olha, se você ainda não sabe qual é o motivo dessa campanha, vá lá, assista o primeiro vídeo, ou os primeiros vídeos, os vídeos que antecederam, e venha fazer parte dessa campanha de primícias. É uma campanha que vai durar o ano todo. Neste mês de janeiro, nós iremos fazer doze orações, né? Doze vídeos de oração. Nós estamos no quinto vídeo da primícia, mas o de oração, na verdade, assim, para este mês é o quarto, né? Então, vai ter aí mais oito vídeos e você fica ligado aí quando você receber a notificação, tá bom? Para você vir e também participar desta campanha abençoadíssima. Libere, lance a sua primícia, semeie, porque só é possível você colher se você semear. Os dados para você fazer aí a sua oferta, ou melhor, lançar a sua primícia, está aqui nas descrições, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Vou deixar aqui também nas descrições para caso você queira trabalhar com o West Union, você que está em outro país, em outro lugar, e quer mandar pelo West Union, Monegram, Transfer, não sei o que lá, tem um monte de coisas aí, de ferramentas aí que você pode enviar a sua oferta, a sua primícia, tá bom? Se você enviar pelo Monegram ou pelo West Union, você tem que nos avisar e você pode avisar a gente pelo nosso WhatsApp, tá bom? Você vai avisar e vai escrever lá porque nós vamos ficar ligado nisso daí e aí você envia o código para a gente remover, retirar, ali, a sua primícia, tá bom? Olha o número aí, 62-986-10-2866, tá bom? Este é o nosso WhatsApp para você enviar. Envie, vou repetir, envie novamente, envie, se você não enviou ainda, certo? Se você não enviou ainda, envie o seu e-mail com seus pedidos de oração, tá? meualtardeoração, arroba gmail.com, certo? Aí a irmã Rosiette está perguntando, é até o final do ano, é até o final do ano. Aí todos os meses, irmãos, por exemplo, no dia 1º de fevereiro, eu vou entrar aqui ao vivo de novo ou vou postar o vídeo e vou fazer novamente a oração das primícias, consagrando as primícias e abençoando a tua vida. Vou fazer isso o ano todo, até dezembro, né? Mas se você está assistindo aí fora dessa data, é simples, irmão, independente do dia, do mês, do ano que você está fazendo, ah, pastor, eu encontrei a campanha em junho, não tem problema, você faz, porque a campanha vai durar um ano todo, você faz todas as orações, né? Sem olhar a data de mês e nada disso, de ano, o importante é você seguir, aí todos os meses você vai lá e pega uma oração que corresponde àquele mês e assim vai sucessivamente. Não tem como você não participar dessa campanha, independente do mês, do ano que você tem encontrado esses vídeos. Faça a campanha, faça, tá? No primeiro mês você vai orar as 12 orações, certo? Que você encontrou, encontrei em junho, então faça as 12 orações, aí daí em diante você vai pegando cada oração de cada mês e vai também fazendo e lançando cada mês a sua primícia e assim sucessivamente. Vai ser o mesmo nível de bênção sobre a tua vida, tá bom? E todos os anos nós vamos ter essa campanha aqui com certeza, ok? Então, neste momento, nós vamos, agora, eu vou orar por você, vou abençoar a tua vida, vou declarar que a glória do Senhor venha sobre você, venha sobre a sua casa e tudo o que você tem colocado diante de Deus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Mande os seus pedidos, mande os seus projetos, eu vou orar aqui determinando que grandes projetos e sonhos serão realidade na tua vida neste ano. Amém? Se você crer, então vai tomar posse da oração e da bênção agora. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero apresentar a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã, eu quero apresentar os projetos desta pessoa, Pai, que estes projetos, estes sonhos, eles se tornem realidade, que eles saiam do platô, do pensamento, do desejo, e que no nome de Jesus seja real a bênção na vida deste meu irmão, seja real a bênção na vida desta minha irmã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que a glória do Senhor venha para trazer para o casamento, para a vida sentimental, para a família, para os projetos, o milagre do Senhor. Senhor, neste momento, essa pessoa que sente dor, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, que o Senhor toque essa pessoa curando agora, eu te repreendo dor, eu te repreendo inflamação, eu te repreendo infecção, saia, desapareça nódulo, cisto, caroço, mioma, hérnia, saia, todo mal, todo trabalho feito para o casamento, para destruir, para jogar ciúmes, essa pessoa que este ano determinou que vai se dar bem nos relacionamentos, quer encontrar uma pessoa, quer encontrar um varão, quer encontrar uma varoa, quer encontrar um homem, uma mulher de Deus, Senhor, essa pessoa vai receber agora o toque da graça do Senhor, e vai sair, Senhor, dessa solidão na vida amorosa, e eu profetizo o melhor do Senhor, que esse casamento seja um casamento feliz, que o namoro seja um namoro feliz, que o noivado venha desencadear para um casamento sério com a bênção do Senhor, que os projetos financeiros se concretizem, que portas sejam abertas, que a miséria, a dívida, a falência, toda resistência, todo bloqueio seja quebrado, que as causas judiciais, os processos sejam liberados, e essa pessoa venha a ser tocada com a tua glória, com o teu poder, Senhor, abençoe e honre esse meu irmão, e honre essa minha irmã, eu abençoo ele, eu abençoo ela, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, então, fique ligado, eu já vou falar o dia que eu vou estar novamente aqui fazendo mais uma oração, terça-feira, terça-feira, nós iremos retornar para fazer mais uma oração aqui, das primícias, projetando 2019, terça-feira, é o dia 15, né, 15 de janeiro, então, eu vou estar aqui novamente, para estar orando com vocês, tá bom? Ó, estava vendo aqui a irmã falando aqui que tentou depositar na caixa e não conseguiu por causa do limite, quando for assim, poder depositar na caixa e tem o limite, porque tem dia que tem nem nem depósito, nem lançaram o depósito e a caixa e eu vejo gente reclamando aqui, ah, pastor, tentei depositar e disse que tem limite lá, nem fizeram nenhum depósito naquele dia, então, a caixa tem esses problemas também, se não conseguiu, faça pelo envelope, vai no caixa eletrônico e vai no envelope, tá bom? Da mesma forma no Banco do Brasil, aí, eu tenho certeza que vai, que vai aceitar, tá bom? Mas que Deus abençoe você, um beijo no seu coração e eu aguardo você, fica ligado, qualquer momento eu posso entrar aqui também com uma pregação, com uma palavra, com uma notícia, com um comentário, alguma coisa assim nesse sentido, tá bom? Nós vamos estar orando aqui, continuar abençoando a tua vida, tá?